A partir desse domingo nós vamos iniciar o domingo do advento, que advento significa a chegada, a chegada de Jesus para a nossa vida, o nascimento de Jesus. É um momento de preparação, de vigília, de oração, de encontro das famílias, muita gente recebe familiares que vêm de longe para as suas casas, momento de alegria, de esperança e de preparação. E assim como no ano civil a gente começa no 1º de janeiro, na igreja nós temos o ano litúrgico que inicia com esse primeiro domingo do advento, onde nós vamos nos preparar para o nascimento de Jesus, que nasce na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Novena, como diz o próprio nome, são nove dias, nove dias de preparação, onde as famílias se reúnem, cada rua encontra uns momentos de preparação para esse dia do Natal. As famílias se reúnem nas suas ruas, na comunidade, e aí eles se reúnem para se preparar para o nascimento de Jesus. Geralmente se fazia nas ruas e agora a gente vai sair, os casais vão visitar as famílias mais carentes, os bairros mais distantes e assim nós vamos criando uma unidade. Isso que se chama igreja, né? É criar uma unidade nas famílias, todo mundo junto para um bem comum. É isso que se chama Natal. Fazer Jesus nascer em todos os lugares da nossa sociedade.